O que eu quero é salvar Não enche nada, sabe a minha vez que eu quero passar A posição vai estar animada, o que eu quero é salvar Não enche nada, sabe a minha vez que eu quero passar A posição vai estar animada, o que eu quero é salvar Paparaya vai, paparaya vai, paparaya vai Não enche nada, sabe a minha vez que eu quero passar A posição vai estar animada, o que eu quero é salvar Paparaya vai, paparaya vai, paparaya vai Paparaya vai, paparaya vai, paparaya vai Paparaya vai, paparaya vai, paparaya vai Oh, aria, la, 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 A CIDADE NO BRASIL